Olá, sejam muito bem-vindos ao China em Fogo, sou a Luana. Fundado por estudantes da Universidade de Brasília e voltado para estudantes, um grupo de estudos na China tem tido sucesso ao trabalhar nas redes sociais o conhecimento científico produzido sobre a China para uma linguagem mais acessível para os jovens. Confira o vídeo. A história que a gente vai contar hoje é de um grupo de estudos aqui da Universidade de Brasília que se desenvolve principalmente nas redes sociais para atrair o público jovem para as discussões acadêmicas sobre a China. O diferencial está na linguagem. Acompanhamos uma das reuniões quinzenais do G-China, que são híbridas e com muitos participantes online. Aqui encontramos com um dos responsáveis pela aproximação do público jovem aos temas da China. O Gabriel tem um papel fundamental. Eu faço parte da área de comunicação, então junto com a Cintia e a Thais, que são as nossas coordenadoras, eu faço parte do pessoal que traduz esse conteúdo, que normalmente é muito acadêmico, para uma linguagem mais acessível para o público geral. Então a gente produz esse conteúdo para o Instagram, produz esse conteúdo para o TikTok, para o YouTube, às vezes com parcerias com a Embaixada e outras instituições, justamente para conseguir que esse conteúdo que não tem muito alcance, esses conteúdos vindo da política da China, da sociedade chinesa, da cultura chinesa, que tem um alcance maior e mais popular, por assim dizer. Desde a fundação, em 2020, o grupo é coordenado por alunos da universidade. Malu Laranjeiras é a atual coordenadora geral. A gente tem as nossas reuniões quinzenais, e o modelo geral delas é, a gente escolhe um texto, escolhe uma temática que atrai os membros, então a gente, todo início de semestre a gente puxa um formulário com as respostas do que os membros querem estudar, do que os membros têm interesse. A gente tenta não ficar muito centrado apenas em temas de economia, ou apenas em temas de relações internacionais, e sim pegar uma coisa bem ampla. E ali, a partir daí, a nossa coordenação acadêmica escolhe um texto, a gente usa esse texto como base para os nossos encontros, e depois dessa breve apresentação do texto, a gente tem uma discussão mesmo, uma discussão livre. Orgulhosa da liderança e da autonomia dos alunos, a professora coordenadora do grupo garante que quem pesquisar China na internet vai encontrar o China e terá uma porta de entrada para essa potência econômica e para a tradução da cultura. São temáticas que não são corriqueiras, né? Você precisa realmente ler material, ler uma documentação, ler as políticas públicas. Então, eles convertem isso a partir da jovialidade, numa linguagem que é de fácil gestão, né? De fácil entendimento. Então, esse é um dos resultados. Mas eu diria hoje que o gestina, ele acaba sendo, assim, um principal enclave de instituições interessadas em China. Então, não só indivíduos interessados em China, mas a gente tem pessoas, assim, de embaixadas, de ministérios, agência espacial, outras instituições que precisam se aproximar da temática Ásia e China. Então, acho que eles funcionam hoje como um hub, um elo de conhecimento. Com um caráter multidisciplinar, o grupo acolheu Bruna Jin Ya, que é filha de chineses e cursou pedagogia na UNB. Eu queria muito estudar sobre a China, porque mesmo crescendo numa família chinesa, o contato que eu tinha era mais da língua e dos costumes. A questão mais da China como um todo, eu nunca tive esse acesso. E chegando na UNB, eu tive essa oportunidade de conhecer o gestina e, por meio do gestina, também espalhar um pouquinho do que eu sei, né? Como era a minha convivência em casa, com os meus pais, para as pessoas. Mas ela não deixou só informações de sua experiência pessoal para o grupo. Ela também ganhou conhecimento sobre outras áreas que não aprendeu em casa. Um ponto muito interessante do gestina é que ele é muito diversificado. Então, eu sou da área de educação, mas a gente trabalha também com política, com a economia da China. A gente tem muitas palestras que são muito interessantes. Então, são pontos que eu não conhecia. Co-fundadora do gestina, o grupo abriu caminhos para as pesquisas de Isabela Neres, que atualmente está na China. Ela desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre a cooperação espacial sino-brasileira. A minha expectativa futura para o gestina é que, primeiro, seja um grupo que continue, porque é bem difícil, realmente, manter as pessoas interessadas e envolvidas, apesar de a China ser um tema muito interessante. E, em segundo, seria mesmo que o gestina fosse um espelho e um modelo para que outras universidades, para que outros grupos e outros estudantes possam também criar os seus próprios grupos e que eles possam perceber o poder que eles têm, porque até então, na época de criação do gestina, eu não imaginava o tanto que o grupo ia crescer. Falando de transporte público, o metrô de Beijing oferece serviços de alta qualidade que facilita o deslocamento da população na capital chinesa. Veja aqui. Em Beijing, existem 17 linhas de metrô. A rede continua em extensão. A expectativa é que a extensão total chegue a cerca de 1,2 mil quilômetros até 2025. A Línea 1 foi a primeira a ser construída e entrou em operação na década de 1960. Ela se estende de leste a oeste, conectando os centros políticos e comerciais mais importantes da cidade. Os trens mais novos têm em desenho especial como gabine do maquinista totalmente aberta, assentos semelhantes aos de trem-bala e locais para carregar celular. Diferentes estações têm em diferentes cenários. A decoração chique na estação do bairro muçulmano e a arte tradicional chinesa no antigo bairro. Todos os dias, o metrô de Beijing transporta cerca de 15 milhões de passageiros. Sem encarrafamento, fresco em pleno verão, ajuda sempre disponível, bebidas, lanches e lembranças. O metrô não é apenas uma parte do transporte verde, mas também um modo de vida e uma cultura urbana da cidade de Beijing. Bom, desejo uma ótima semana para vocês. Tchau, até a próxima quinta-feira. O programa China em Foco é uma cooperação da TV Nova com o Grupo de Mídia da China.